Olá, vamos aos destaques da tarde desta terça. A Polícia Federal concluiu o inquérito contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o irmão dele, deputado Lúcio Vieira Lima, e mais três pessoas envolvendo 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. Segundo as investigações, há indícios de que o grupo cometeu os crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O relatório foi enviado ao ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se vai denunciá-los ou não. As contas do governo tiveram resultado positivo em outubro. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o governo teve superávit primário de 5 bilhões e 190 milhões de reais. Esse foi o primeiro resultado positivo em seis meses, influenciado principalmente pelo processo de negociação tributária, a repatriação. O saldo do acumulado dos últimos 12 meses, porém, continua no vermelho, com déficit de 207 bilhões de reais. A meta do governo para este ano é de um rombo de 159 milhões. O preço médio da gasolina voltou a subir e bateu um novo recorde. O valor subiu de R$ 3,96 para R$ 4,00 o litro, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa foi a quarta alta semanal seguida. O preço do diesel aumentou de R$ 3,41 para R$ 3,43, o litro, enquanto o diesel passou de R$ 2,75 para R$ 2,81. O giro fica por aqui, mas você encontra outras notícias em beija.com. E aí Tchau, tchau.